Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, agora eu sei o quão ruim é chegar um personagem super legal no Legends Ver todo mundo brincando, se divertindo com o personagem E você não ter ele pra brincar e se divertir também É igual você tá numa festa de aniversário onde todo mundo já cantou o parabéns Tá comendo bolo e você de castigo lá no canto Sem poder comer nenhum brigadeirozinho Eu vi que vocês gostaram muito do último vídeo que eu fiz aqui no canal tentando pegá-lo Depois daquele vídeo eu recebi muitas mensagens legais de vocês lá no Instagram Obrigado a cada um que foi lá conversar comigo, tá? Eu decidi me dar um presente Já que a Bandai nos presenteou aí com esses banners super legais Todos os dois com 30% de chance de vir aí um Sparking Com 3 Z powers, né? Triple Z power Eu não costumo fazer isso em todo banner que chega São raras aí as exceções Mas o que eu vou fazer hoje? Eu vou comprar o plano de missão Eu já até completei aqui, ó, os 7 passos Quando eu for lá na loja e comprar o pacote que tem lá Eu vou desbloquear todos esses cristais que vocês estão vendo aqui ao lado, ó 500 com 300 e 200 1.000 com 200, 1.200 Mais 3 de 100 1.500 cristais nesse plano Pronto, comprei o pacote prêmio Foi desbloqueado Aí estão os nossos 1.500 cristais Dessa vez eu quis me presentear Afinal de contas, o Natal se aproxima Esses personagens são legais A atualização da Bandai ficou muito legal Eu acho que ela merece Vamos lá, vamos fazer o passo 5 5 naves em Namekusei Vezita apareceu Essa animação não garante LF, senhoras e senhores Só garante Sparking E um personagem legal que estamos na busca É um LF Você quem é? Linda 18, já tenho estrelada Criança, Goku criança, já tenho ele estrelado Falta fazer o Zenkai Nem dei muita atenção Vamos ver Frieza vermelho, já tenho ele estreladão Se brincar ele vai ficar no máximo Nesse evento Mais um Sparking Aí cheirou Pegamos aí o dragão de 3 estrelas 4 Sparkings É os personagens estrelando 18 com 3 estrelas vermelhas Goku criança com 5 Mas não é nenhum desses que querem Olha o Frieza Já tem status do máximo Aí cheirão Com a sua primeira estrela vermelha Lembrando vocês que hoje é o último dia da temporada No PVP Eu já garanti meus mil cristais ontem Então eu vou pegar Mais mil cristais lá depois E se eu não me engano 500 do torneio do poder Então nós vamos Poder depois voltar aqui no banner Para fazer a summon com o ticket de Sparking garantido Antes de continuar no banner do festival Vamos tentar pegar o Zenkai aqui nos Master Packs Eu gosto de tentar pegá-los aqui Olha só a animação que da hora Muito legal Vai vir o Sparking Vai vir o Sparking Zenkai Quanto será que vai vir? O vermelho Aí Goku venceu direto Demais Eu quero o Zenkai Eu quero o Zenkai Trunks não é Zenkai Ah, leve Eu vou dar skip depois desse Trunks Foi só o Trunks Voltamos no banner do festival Vamos lá É o sexto passo Super Saiyajin Blue Nameko Z destruída Até a roupa do Kakaroto Tá só o farrapo Toda rasgada Contra o Frieza dourado Pum vermelho Vai Goku Venceu na disputa Esse é o seu fim Frieza Que é você? Godito Zenkai Vai ficar estrelado O meu ainda não tá no máximo Vai ser dois Sparks Ó Quem é você? Bardock Eu não queria o Bardock não Legends Não agora Tudo bem Eu gosto de ter um acento Mas eu não queria o Bardock E Legends E Legends Dos estrelinhas Passo 2 É a nossa última consecutiva de hoje Senhoras e senhores É a última São 500 cristais São 5 personagens Estratosfera Estratosfera Estras do Dragão Estratosfera É legal É uma animação legal E Jenkidama Eu nunca vi esse conjunto É a primeira vez Esferas do Dragão Estourando na Estratosfera E o Goku fazendo a Jenkidama Sim, cara É a primeira vez Legal também De primeira Quer você? Rosé Antigo Veio dois Zamazo três Oba! Aceito Pegamos um novo Broly Esse Broly é fortão, cara Eu joguei contra ele essa semana aqui E vocês viram Ele tem muita defesa Atira muito dano Do oponente Ele é fortão Tá legal E tem uma arte muito massa Não é o LF principal do Banner Mas eu gostei dele Pelo menos o novo Finalmente vai pra quatro estrelas Tá aí Veio mais um, cara Outro Zamazo Cara, cinco personagens E vieram quatro Sparkings Muito legal Gostei Ih, rapaz Tá no máximo Esse Zenkai é legal também Tá no máximo Zamazo divino Beleza Foi legal, cara Não veio A fatia do bolo Mas pegamos os salgadinhos Mas pegamos os salgadinhos O brigadeiro Tomamos um refrigerante Tô na festa Tô na festa Sua arte ficou muito, muito bem desenhada Mas ela é bem simples, né? Não tem flip Não tem nada Vamos ver Vamos ver esses Zamazo full Deixa eu ver 281 mil de blast 183 mil de defesas Life de quase Três milhões Cara, um Zenkai grátis, né? Muito legal Muito mesmo A nossa saga ainda não terminou Vamos lá no Instagram Mais uma vez Ver as prints Dos meninos Tem mais mensagens legais lá Vamos lá ver Matheus Cabral Rodolfo, eu consegui o Goku e o Vegeta Estou muito feliz Deixou com 7 estrelas Pegou o Frieza Full Power LF Aumentou as estrelas do Bill Zenkai Do Vegeta roxo Super Saiyajin Blue Gastei meus últimos cristais E a sorte sorriu pra mim Sem menor sombra de dúvida A maior sorte da minha vida Tá lá Trunks Super Saiyajin 2 LF Na conta dele Esse carinha quando fica pro final Que ele fica com imunidade de cores Cara, a Ultimate dele Tem força pra derrubar os personagens verdes Mais fortes do Legends Muito forte, muito massa André Luiz Bom dia Rodolfo A meta antiga Era colocar o Godita 7 estrelas E hoje eu só queria colocar O Goku e o Vegeta em 7 estrelas Mas aí um extra Não vou reclamar Deixa eu ver Godita foi pra 3 estrelas vermelhas E os Blue Boys com 7 estrelas Menino sortudo Serei eu o jogador mais azarado Nesse festival O Davi me escreveu Olha o que eu peguei nesses dois banners Estou muito feliz, cara No passo 5 No passo 5 Deixou os Blue Boys com 7 estrelas Pô, eu tava tão feliz com o meu Broly E agora eu vejo aqui Todo mundo deixando o Blue Boys com 7 estrelas Vamos ver mais Godita Blue também foi pra 7 estrelas Godita Zenkai pra 4 estrelas Bills de 3 foi pra 7 estrelas Você pode fazer o Zenkai nele E dois Sparks O Goku do Kaioken E a 21 do Mau Aqui já o banner do Trunks Deixou o Trunks do futuro azul com 7 estrelas Pode fazer o Zenkai Pegou o novo Trunks LF Pegou o Zamasu Junto com o Goku Black E o antigo Kid Buu O Henry Davi Com 300 cristais Ganhou O Gohan do futuro amarelo Ele me perguntou aqui Se ele é bom pro PVP A conta dele tá no level 35 É um jogador iniciante É um dos melhores personagens do jogo Tá É claro que você depende do time Pra ele ficar mais forte Mas ele é um excelente personagem Gabriel Melo Essa summon Rodolfo Quase tive um infarto Melhor que o banner de LF Garantido Sorte Sim ou claro Vamos descobrir De primeira Olha quem tá aqui de primeira Vedito O Super Vedito também foi pra 7 estrelas Você vai poder fazer o Zenkai Goku do Kaioken Bardock Peguei o Bardock agora Não queria ele agora Godita foi pra 6 estrelas 3 LF Você me perguntou Sim ou claro Claro Com certeza Gabriel Parabéns 3 personagens super legais E amanhã chega o evento Do Super Vedito Você vai poder fazer o Zenkai nele Mensagem do Ousadim Rodolfo Peguei o Broly E o Vedita com o Goku Ao mesmo tempo Não acredito Cara Ao mesmo tempo Parabéns Seu mito Eu só peguei o Broly hoje Já fiquei feliz Olha ele pegou o Broly Godita Zenkai Ficou no máximo Pegou o Super Vedito Que ele não tinha O Ultimate Gohan Também O Vedita Saga de Filmes E claro Os Blue Boys 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sparkens O Tainan escreveu Acho que é sorte KKKKK Ó Já tô vendo os Blue Boys Aqui Deixa eu ver Foi no passo 4 De primeiras A base do Divino E o novo Broly Ele pegou os dois Eeeh Legends Você não gosta de mim não Né cara É comigo É pessoal Né Legends Olha aí Você deu os dois Pro Tainan O Broly E os Blue Boys E pra mim Você só me deu O Broly Legends Eu não mereço Os Blue Boys Legends Eu vou ficar triste Agora Legends Deixa eu ver mais aqui É brincadeira Tá gente Eu não tô triste Não É brincadeira Aqui ele pegou O Topo Rakaichi Legal Trunks estiloso E aqui Deixa eu ver Godita Blue Foi pra 7 estrelas Eu fiquei muito feliz Quando o meu Chegou a 7ª estrela Tá Mas eu confesso Que eu tô me divertindo Tanto com o Godita Super Saiyan 4 Vocês perceberam A quantidade De vídeos Que eu trouxe Nos últimos tempos Com ele Cara É porque eu realmente Tenho me divertido Viu Eu acho muito massa A mecânica dele E aqui no passo 2 Ele reiniciou o banner Pegou outra cópia Do Broly E uma terceira Deixou aí Com 2 estrelas Vermelhas Tenho encontrado Muito esse Broly Com as estrelas Do máximo Acredito Pela quantidade De sum Que os meninos Têm feito Atrás Desses dois carinhas Aqui Né Algumas pessoas Tentando pegar A primeira cópia E tem gente Tentando deixar eles Aí com 7 estrelas Até mesmo Com Estrelas vermelhas O Gustavo O Gustavo O Gustavo Disse que gastou Mais de 15 mil Cristais Só pra pegar O Broly E também pegou O Madden Vedita No caso O Broly Verde Né O que eu acabei De pegar também Tamo junto então Gustavo Porque eu já tô Perto disso Eu já tô Perto disso Olha Você tirou agora Um peso Das minhas costas Eu achei Que eu tava Sozinho Nesse barco Gustavo Mas olha Não desiste O banner Fica até janeiro De 2022 Vai ter mais Eventos De cristais Vale a pena Pegar esses personagens Os banners São legais São personagens Bem divertidos Eu tenho certeza Que você vai conseguir E quando conseguir Me manda a print Aqui Que eu quero ver Beleza Enquanto eu olhava Vamos usar as prints E o meu Broly Terminou o treinamento Ele é saga de filmes Cara O que não falta É personagens Pra essa tag Deixa eu colocar Alguns personagens Aqui Rapidinho Eu tenho um Goku Extreme Cadê Cadê esse Goku Acho que ele tá aqui embaixo Tá aqui Ó E esse espaço vago Já temos aqui Todas as cores Ah não Falta um personagem roxo Os mais fortes São os Zenkais Olha só o Goku Poderia até colocar o Cell Aqui se eu quisesse Pra ser ousado Porque aí ele toma As escelas do dragão Junto com o Frieza Mas o foco aqui É o Broly Os ideais Super Saiyajin 4 Super Saiyajin 3 Zenkai também Daria certo aqui O Janembe Ele é saga de filmes Também Bom Falta aí um personagem roxo Eu não tenho o Gohan revivido Aí eu tenho que adaptar Mas essa formação aqui Eu acho que de todo jeito Tá legal Se eu não quiser usar o Goku Tem o Broly LF Aqui também Dá certo Eu vou decidir aqui com calma Depois qual equipe usá-lo Por hora é isso Eu fico por aqui Eu espero que você em casa Tenha gostado Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve Tchau 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 Tchau